oi meus amores bom dia boa tarde boa noite para vocês aí do youtube quem tá aí atrás é o meu bebê eu espero que vocês curtam esse vídeo que daqui a pouquinho vai estar logo a seguir para que vocês possam curtir e compartilhar esse vídeo que está muito divertido que nós estamos aqui fazendo uma brincadeira em comemoração aos 7 mil seguidores um beijo no coração e até o vídeo oi meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim nós estamos aqui eu e o meu mais novo parceiro do canal não é meu príncipe toca aqui é para tocar só meu maxilar gente hoje nós temos um motivo especial para estar aqui né qual é o motivo que nós deixamos tudo lá nossa bagunça lá nossas brincadeiras e viemos aqui para gravar conta para os seguidores da mamãe qual é o motivo qual que é o motivo que nós deixamos tudo e falamos vamos lá gravar um vídeo agora qual que é o motivo é o motivo para nós estarmos aqui agora gravando esse vídeo especialmente para vocês meus seguidores meus seguidores lindos do coração qual é comemorando 7 mil seguidores 7 mil seguidores faz aí com o dedinho filho 7 mil seguidores 7 mil seguidores a gente esse é o motivo é um motivo especial para que nós possamos parar tudo e vim aqui agradecer a vocês que estão aí fiéis sempre assistindo meu canal sempre curtindo meu trabalho as coisas malucas que a ana inventa e vou inventar mais gente pode ter certeza é muitas coisas e muitas coisas estão por vir muitos projetos muitas ideias e tá tudo encaminhando tá um bebezinho nascendo e a gente vai fazer cada dia coisas diferentes coisas melhores para que você espectador que está aí curtindo meu canal fique sempre antenado e coladinho aqui com a gente e aprendendo cada dia mais né filho sim 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 ó é hoje quero deixar uma frase para vocês que tocou bastante assim meu coração então gente vamos ler com a mamãe a frase a frase a frase é assim ninguém derruba a quem deus levanta ninguém derrota quem deus protege ninguém amaldiçoa aquele que deus decidiu abençoar gente não precisa falar mais nada né é isso aí a gente tá nesse mundo aqui para lutar e o que deus decidir e permitir para sua vida tudo isso será realizado isso acontecerá e eu falei tudo que tem aí tudo e gente é isso aí a gente tem que agradecer e pedir para deus sempre muita força para seguir para continuar é eu peço todos os dias a deus e agradeço a gente pelo canal que hoje assim graças a deus já tá assim referência para vocês eu tenho seguidores de todos os lugares e a gente já tem um monte de bexiga aqui a gente tem seguidores de todo lugar do país e isso assim me deixa extremamente feliz porque é eu tô atingindo um público muito mais do que eu esperava muito mais do que eu sonhava então é motivo de muita alegria gente eu agradeço imensamente a vocês a todos vocês sintam-se beijados e abraçados pela ana designer tá é eu quero que vocês deixem aí na enquete também muitas pessoas pedindo cursos pedindo um monte de coisas e eu quero poder ajudar todos vocês só que assim ultimamente eu tô pedindo alguém para me ajudar quem quiser pode deixar ali nos comentários ana você precisa de ajuda eu me habilito pode vir que eu tô precisando de muitas pessoas para me ajudarem porque ultimamente eu ando a soberbada né filho muita correria a mamãe a mamãe corre o dia inteiro conta você corre 170 graus entenderam eu corro 170 graus gente então é o nicolas propôs uma brincadeira aqui para que a gente pudesse comemorar os 7 mil seguidores e criança gosta de bexiga né gente então a gente falou vamos fazer a brincadeira da bexiga não é vamos pegar as bexiga não é vamos pegar as bexigas então nós decidimos que nós iríamos fazer a brincadeira da bexiga para comemorar os 7 mil seguidores então nós vamos estourar 7 bexigas para comemorar o nicolas adora aqui filho não vou pegar a tesoura não essa aqui é ó adivinha não faça isso em casa por favor não faça isso em casa peguei uma pinça para poder estourar as 7 bexigas a primeira já foi para o saco filha a tesoura é mais perigosa vem aqui vem aqui estourar essa bexiga tá você que inventou a brincadeira agora você que tem que estourar nós já estouramos uma bexiga e agora o nicolas algo com calma não não pode fazer assim ó é só relar ó entendeu porque se você fizer assim você vai furar a mão da mamãe duas bexigas criança não tem medo de estourar bexiga gente eu morro de medo porque quando eu fazia aniversário a minha avó ia lá e estourava todas as bexigas e eu peguei um trauma de estourar bexiga agora essa pessoa aqui gosta de estourar bexiga já foram 3 bexigas agora são 4 4 bexigas bexigas cuidado com isso aqui 5 bexigas cuidado 6 6 7 e última bexiga olha só ele vem com a com a com a com a com a pinça assim tipo vou furar a bexiga a sétima e a última bexiga em comemoração a vocês meus amores e seguidores a brincadeira da bexiga eita 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 nós a última bexiga não quis estourar furou gostou? era isso que você queria fazer? eu quero estourar mais agora e vamos deixar para estourar no 8 8 mil seguidores e a gente estoura 8 bexigas vamos mandar o recado para os seguidores da mamãe vamos mandar o recado para os seguidores da mamãe a gente gosta muito de vocês eu queria poder um dia encontrar cada um de vocês tá? quem sabe? um dia a gente não faz um churrasco e a gente comemora os 10 mil seguidores não é filho? aham mas eu queria aquela estourada ali no fio olha lá gente vestiga estourada para todo lugar aqui nessa casa gente espero que vocês tenham gostado do vídeo foi só uma brincadeira mesmo para descontrair e agradecer a vocês que estão aí do outro lado todos os dias me acompanhando e apreciando meu trabalho logo logo volto com mais mais dicas mais vídeos e muito mais muito mais muito mais e hoje sinceramente vem a cara preto lindo hoje sinceramente só tenho a agradecer e dar um monte de beijo em cada um de vocês que estão aí do outro lado né filho? vamos dar um monte de beijo um monte de beijo 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 que estão se beijados e acariciados por nós dois né filho? eu pareço um batucado vou dar um beijo tchau tchau gente tchau tchau